Calma Veno, calma Veno, vai devagar Vem tranquilo Veno Calma, calma Não faça isso Veno, calma Ai não cara, não acredito nisso Engoliu Já foi E chame quando acabar a palhaçada Opa, opa, opa Olha aqui, vem lá Isso mesmo cara O Carnotaurus Veno Quem lembra do Veno aí do filme Homem-Aranha Isso mesmo Olha a nova skin Do Carnotaurus Que saiu, vamos mirar Eu vi isso aqui, eu achei meio que bizarro Mas eu não podia deixar De trazer pra vocês Esse Veno maravilhoso aqui Cadê, vai aparecer O Homem-Aranha agora pra Combater o Veno E se você já gostou Dessa skin Clica aí no botãozinho Inscreva-se Ativa o sininho Deixa muito like nesse vídeo E me ajude a chegar Aos 300 mil inscritos E pra quem tá perguntando Rodrigo Que dia vai sair o próximo episódio Do Cabeça Do Boca de Sirene Vai sair essa semana Ainda vai sair outro episódio Beleza? Olha aí Logo logo nós vamos testar O Veno aqui Contra outros dinossauros Ó, tem alguns herbívoros Já aparecendo por ali Só que o que eu quero mesmo São os carnívoros Vamos ver se esse Canotauro Vênus É mais forte do que os outros Ou não, né? Ele vai passar vergonha aqui hoje, cara Ó, tem alguns traquezinhos por aqui Tem outros Pintuceira tops por ali Hum, deixa eu ver o que que eu vou atacar primeiro Não sei, velho Véi, esse Veno tá muito estranho, família Fala a verdade Com essa cabeça agulista Só por aqui Cara Esse pescoço cheio de ondulações Ele vai caçar uma cabrinha, Veno Pô, Veno Você tem que caçar dinossauros, filho Cara, que da hora, velho Não, sensacional isso aqui, família Na moral Sensacional A criatividade dos desenvolvedores, cara Não para não, velho Na moral Opa, 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 opa Olha aqui Tá querendo me enfrentar Um ceratossauro Cara Vamos ver qual é a força do Veno agora A gente só tava caçando algumas cabritinhas por aqui Mas agora ele vai ver O que é uma batalha de verdade, cara Eita Um dinossauro já foi morto E ficou com ele Vamos lá Vou atacá-lo na melhor ocasião Calma Calma aí, Veno Calma aí Que o bicho é Eita O cerato me aceitou Duas Eita Família Agora complicou pro meu lado aqui, velho Boa, garoto O cerato ficou com vida baixa agora Eu pensei que eu ia passar vergonha aqui, né, cara Mas Eu acho que não O cerato conseguiu me acertar Dois ataques O Veno tá com um ataque bem alto Opa Boa, garoto Porém A sua defesa está muito baixa Porque como você aumenta muito o ataque A defesa fica vulnerável Boa, Veno Joga no chão Isso Vai, garoto Isso Aê Boa, garoto Opa Que foi, Trike Veno tá ferido Que foi Tô ferido Calma aí Calma aí Calma aí É vários contra um, é Parece ter a cena do Chris lá Quando o Turman separa o Caruso E a galera de cima de Chris, aí Todo mundo quer brigar com o cara Que é o bichão agora, aí Era pra eu ter colocado o nome do Veno aqui Nem grito, né Ficaria bem mais da hora ainda Família O Veno é muito esperto, cara Ó, eu tô aqui no cantinho aqui, ó Há um tempão me recuperando, cara Eu tava com a vida baixa, tá Agora tô me recuperando Mas eu tô ficando pelos cantos Pra eu não ser desafiado E acabar perdendo Porque vocês sabem Quando nós ficamos com vida baixa Já era, cara Não tem pra ninguém, não Opa O que é aquele ali na frente? É um Cerato? Eita, eu acho que é um Cerato mesmo, ó Passar pelo cantinho aqui, cara Não quero batalhar enquanto Eu não recuperar minha vida inteira Olha como o Veno é desafiador, cara Não tem medo de nada, ó Chegou no meio de dois Cerato Saudis aqui Tá bagunçando Será que vai sair treta daqui? Hum O Cerato tá aqui mordendo O bordo de cá Desafiei Boa Desafiei qual? Eita, cara Desafiei quem mesmo aqui, rapaz? Alguém aceita o meu desafio? Eu tô aqui na posição de bot, velho Eita, nós Três, cara Três Ceratossauros Olha o que é que o Ceratossauro passando Um Pinto Ceratops Olha O Pinto Ceratops aceitou a batalha Nossa, velho Que onda, cara Opa Olha Sai daqui, Cerato Sai do meio Deu um tapa ali, né E pronto Vamos lá Vem a caça do Penta Olha O Pinto Ceratops Como tem chifrões, cara Ele me regaçou bastante, ó Eu tô com ferida Do pescoço Boa, garoto Fatality Isso Calma, velho Você tá o bichão mesmo, hein, doido Que que é isso? Ia enfrentar três Ceratossauros O Pinto Ceratops Entrou E ele assumiu a batalha, velho O bicho é doido mesmo, velho Eu acho que esse Veno aqui Já merecia um like de vocês, velho Se vocês querem que continue Trazendo esses mods Bem loucos Aqui no Jurassic World Faz assim Eu vou deixar a meta aí De mil likes Nesse vídeo Vou botar uma meta Bem baixinha Porque eu quero continuar trazendo Tá? Então Já deixa esse mil likes Opa 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 O Giga me desafiou Vem a cajiguinha Nossa O Giga é grande Mas será que o Veno vai dar conta? Eita Levei uma Cara Eu ainda não me recuperei Da última batalha Ai, sai daqui Ah, eu quero dois, é Pera aí Dois contra um É covardia Boa, garoto Isso Dois contra um Não dá, família Agora sim Boa Eita Nossa, velho Será que vai ser o fim Do Veno Eita Família O Veno Foi pro Beleléu Cara Olha pra isso Eu não acredito Família do céu O Veno Morreu Cara Mas Ele só morreu Porque ele tava batalhando Com outra criatura E aí Veio o Giga aqui De supeitão E acabou com ele Se não Ele não perderia Família Eu tenho total Certeza nisso Mas O Veno É com a Fênix Ele renasce Das cinzas Haha, moleque Ele estava Morto ali, né Mas os cientistas Aqui já pegaram o Veno E fizeram a check-up Nele aqui Usaram a sua genética Aqui E fez outro Dinossauro Novamente Haha Nossa, velho O Veno Carnotauro É sensacional E parece que o paddock Está enchendo ainda mais De criaturas fortes Horrendas Horripilantes E insanas Haha Vamos ver Se o Veno Agora vai perder Para o Giganotauro Com a vida full Eu quero só ver O Veno Opa, um halo Vamos começar com um halo Aqui para esquentar Vamos lá Boa Como já foi Isso aí O Veno Não é uma máquina Mortífera, né Família Assim, mais forte de todos Mas ele é muito forte Boa Dois ataques consecutivos No halossauro Modificado Tá Vamos lá Vamos lá Veno Será que você vai ficar Invicto nessa batalha Quero só ver Veno Acaba com ele Vamos lá Boa Calma Calma Está bolando A sua melhor estratégia Para poder tacar Ai, cara Invicto já não é mais Invicto já não é Porque já levou Uma pancada aqui Duas Cara O halossauro Agora me surpreendeu Velho E o Veno Bugela o zóio dele O que? Correu, Veno Veno Como assim, cara? O que aconteceu Com você, parceiro? Você está correndo Assim do nada Cara A defesa dele Está muito baixa Eu acho Família Família Olha aqui para trás, cara Eu estou com a vida Muito baixa Se qualquer um Desses aqui Me desafiar Já era Para mim, cara Pode ter certeza Disso Família Não sei se vai sair Hoje ou amanhã Mas vai sair um novo Espinossauro Aqui Muito legal No canal Então fique ligado Para você não perder Confira se o seu sininho Está ativado Para você não perder O novo mod Que vai sair Do Espinossauro Aí, beleza? Já gravei Só falta postar Mas vai sair Depois desse aqui Cara Eu preciso me recuperar Logo, velho Cadê as pessoas Com remédio? Eu preciso de remédio Opa O Veno Desafiou Um Acro Cantossauro Não quero nem ver Essa batalha Boa O Veno Está com ataque Família Bom Só que se ele levar Muitos ataques Sua defesa Está muito baixa Olha aí Ele já deu vida baixa No Acro Cantossauro Vamos ver agora Ai, ai, ai O Acro Acertou Se ele acertar Duas O Veno Já fica Ai, já era Está vendo? A defesa do Veno Está muito ruim Eu tenho que corrigir isso Porque senão ele vai morrer novamente Nossa, velho Mais que o bicho É assustador É eu mesmo Que não brinca Isso Boa Cara, ele vai conseguir Isso, Veno Vai, Veno Faz picadinho Desse Acro Confio em você, cara Boa Joga no chão E Isso Boa, garoto Isso Olha aí O Veno Está sensacional, velho Isso é doido Eu nunca vi um bicho tão doido Igual esse aqui Já sim Vou desviar Então, família Vocês gostaram desse vídeo? Quer mais Jurassic World no canal? Deixem aí nos comentários Rodrigo, quero parte 2 Do Veno Rodrigo, quero mods Deixem muitos comentários aí, família Que na medida do possível Eu respondo E quando eu não respondo Eu dou pelo menos um coraçãozinho lá Tá? Então Falou Até as próximas E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto